Música Em campo, confiança do Menezes, que chegou perto com esse chute Só que o Fluminense foi mais efetivo Cruzamento com o GPS do Ângelo pro Marcelo Nicassi O que fez bonito, 1x0 Fluminense O segundo poderia ter saído nesse contra-ataque Nicassi bateu, Alain fez uma bela defesa E no rebote, pode lamentar E pode mesmo, porque foi só virar pra segunda etapa E logo aos dois minutos, saiu gol de empate Deon, deixando tudo igual no placar Música Aí começou a pressão do Toro Kel, por alguns centímetros, não alcançou Nesse lance, o cruzamento de Kel levou o perigo Música Já no finalzinho, Henrique Baiano teve a bola do jogo Mas Alain fez uma grande defesa E garantiu não só o resultado, mas também o tabu Nós queríamos mais, queríamos vir pra vitória Já que a vitória não vem, o empate não tá ruim também não A gente sai com um sabor de derrota Olha, né? Bênate 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 Bênate